Salve, salve, se inscreva no canal, aqueles que não for inscrito ainda, nos ajude pessoal a compartilhar esse canal e levar todos os dias, eu dependo do like de vocês, assisto os anúncios, isso é muito importante meu pessoal então, Roberta Miranda, não é só uma paixão, é amor demais ela começa então de Sol, Dó, amor, devemos conversar Eu sinto que é preciso Se você ficar calado, eu perco a coragem de falar dos sentimentos que me invadem Eu não tenho culpa, muito menos você Sei que é difícil A gente entende Que o amor está E não é só uma atração Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não estou preparada Pra te receber É amor demais que está em nós É o medo de querer Isso é armadilha Faz parte da própria vida Sabe Deus do que vai dar Quando eu tive calor Minha voz Pois não quis acreditar Corpo arrebentado De pensar apaixonado É melhor a gente conversar Dó Dó É É original Tá gente Aí vem o Dó Vamos Devemos começar Eu sinto que é preciso Eu sinto que é preciso Se você fica calado Eu perco a coragem de falar dos sentimentos Sol Que me invade Eu não tenho culpa É você Muito menos você Aí vem pra Dó Sei que Aí vem Sei que é difícil Sol A gente Entende O amor está E não é só uma atração Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não estou preparada Pra te receber Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não estou preparada Pra te receber É amor demais que está em nós É medo de querer Isso é armadilha Faz parte da própria vida Sabe Deus do que vai dar Original Quando eu te vi Calou minha voz Pois não quis acreditar Tô com o corpo arrebentado Coração apaixonado É melhor a gente conversar Basta Baixo cima baixo 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 saiba baixo Ou então baixo, baixo virava Baixo cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo É o ritmo do Tchakodô Quando eu quando, quando você me olhou Espeço Baixo, baixo Roberta Miranda pra vocês Salve, salve galera, deixa o like No tom original, bem simplificado Em tom de tchá condur, entendeu? Ou então, baixo, baixo Se não baixo, se não baixo Baixo, baixo Obrigado a todos, tamo junto galera Salve, salve